Senhor, hoje eu me rendo Eu reconheço que nada eu posso fazer sem Ti Então sejas tudo em mim Dependente eu quero ser Do Teu Espírito Pra que quando eu falar que seja você E no meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o Teu olhar Toque das minhas mãos que sejam as Tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Então Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti Até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti Até transbordar Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o Teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as Tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver assim Eu nem quero viver então Eu nem quero viver assim E quando eu falar que sejam as Tuas Semelhante ao Teu E quando eu cantar que seja você Dá-me um coração semelhante a Teu Enche-me de Ti até transbordar Até transbordar Preciso ser cheio de Ti Enche-me de Ti, Senhor Pra valer a pena eu preciso estar cheio de Ti Transbordando de Ti Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante a Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante a Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante a Teu Enche-me de Ti até transbordar Amém 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 Amém